Desculpem Antigamente Eu só tocava Por diversão Ninguém ligava Agora enfim Olham pra mim Tudo mudou Num sonho estou Tenho a sensação Tudo está certo então Aqui estou Sendo quem sou Do tudo de mim Sei o que quero Lá vou eu Com muita emoção Brilho na escuridão Eu vou subir Bem alto e assim eu sou Sei aonde vou Estou no comando Em mim eu mando Pra ser assim Confio em mim Eu vou sair do chão Cantar com o coração Aqui estou Sendo quem sou Do tudo de mim Sei o que quero Lá vou eu Com muita emoção Brilho na escuridão Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Há uma estrela em você, qualquer um consegue ver Está na hora de mostrar e cantar Aqui estou, sendo quem sou, do tudo de mim Sei o que quero, lá vou eu, com muita emoção Brilho na escuridão Aqui estou, sendo quem sou, do tudo de mim Sei o que quero, lá vou eu, com muita emoção Brilho na escuridão Aqui estou, sendo quem sou, do tudo de mim Sei o que quero, lá vou eu, com muita emoção Brilho na escuridão Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Outra vez, outra vez Outra vez